Bom dia, crianças! Bom dia, famílias! Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Eu me chamo Jéssica, trabalho para o Instituto Anjos Solidários, no 6 Ciranda Cirandinha, agrupamento, é o mini grupo 1. Que vocês estejam bem, que estejam se cuidando, que estejam aproveitando muito esse momento na casinha de vocês, tá bom? Eu espero que tanto vocês, crianças, como todos os seus familiares estejam muito bem, pois esse momento é um momento que nós precisamos nos cuidar muito e isolar muito pela nossa saúde, não é mesmo? Desejo que todos, e eu espero que vocês estejam bem, a Pro está com muita saudade de vocês. Eu não vejo a hora de poder revê-los. E olha só, nós já estamos quase no final das nossas gravações, com os nossos vídeos, as nossas vivências, as nossas propostas, que foram feitas com muito carinho para vocês, tá? Eu espero que vocês tenham aproveitado muito esse momento aí para aprender coisas novas. E agora, a Pro vai falar para vocês qual será a nossa proposta de hoje. Hoje, a professora Jéssica trouxe uma história que se chama A Rosa e o Beija-Flor. E essa história vai trabalhar questões relacionadas ao sentimento de ansiedade. A ansiedade, ela é um sentimento muito desagradável, que nos causa medo e muita apreensão. E a história que a Pro trouxe vai ensinar muito para nós hoje, porque se trata de um brotinho, de uma rosa que vive no jardim e que ainda é muito pequena. E ela se desespera tanto pela ansiedade, achando que nunca vai desabrochar, porque ela era a única no seu jardim que ainda não havia soltado aquelas lindas pétalas. Mas ela tem um amigo, que é o Beija-Flor, que veio para trazer muita luz para a vida dela e para ajudá-la a superar esse sentimento tão ruim que ela carregava dentro dela. Achando que as coisas não aconteceriam da maneira que tem que acontecer. Vamos aprender demais, tá? E a Pro trouxe uma música também que se chama O Beija-Flor. Muito linda, eu tenho certeza que vocês vão curtir muito aí de casa, tá? Agora, vamos para a nossa história de hoje. Eu espero que vocês gostem e se divirtam, tá bom? A rosa e o Beija-Flor. Era uma vez um lindo jardim. Nesse jardim havia flores de todas as espécies. Margaridas, rosas, girassóis, bromélias, copo de leite, lírios e muito mais. Uma mais linda que a outra. Um dia, um lindo Beija-Flor saiu para visitar as flores daquele jardim. Quando, de repente, ele ouviu um choro todo delicado e ficou meio encafifado. Quem será que está chorando no jardim? Pensou ele. E o choro era mais ou menos assim, ó. Então, o Beija-Flor começou a procurar quem será que está chorando neste lugar. E ele encontrou um botão de rosa que estava ali toda triste. E o Beija-Flor perguntou. Mas, botãozinho, por que chora? Qual o seu nome? Oh, eu me chamo Rosa Amélia. Estou chorando porque todas as outras rosas já desabrocharam. Eu aqui, ó. Apenas um botão. O Beija-Flor não sabia o que responder naquele momento. A Rosa Amélia ficou esperando. E ele prometeu perguntar ao seu pai para saber o que poderia fazer para ajudar sua nova amiga, Rosa Amélia. E ela ficou feliz porque teria uma nova resposta. Beija-Flor perguntou ao seu pai. Papai, a minha amiga Rosa Amélia está chorando no jardim. Todas as outras rosas desabrocharam. Menos ela, que continua um botão. E o papai começou a rir de tudo que o Beija-Flor havia falado. Meu filho, diga a sua amiga Rosa Amélia ficar tranquila. Pois, existe tempo para todas as coisas. Mande ela parar de chorar. Beija-Flor voltou ao jardim e disse. Minha amiga Rosa Amélia, fique tranquila. O meu pai me falou que tem tempo para todas as coisas. E o seu momento irá chegar. Ela ficou mais animadinha. Foram passando os dias. E nada da Rosa desabrochar. E novamente começou a chorar. E novamente o Beija-Flor apareceu e escutou o choro novamente. Era a Rosa Amélia, de novo, com aquele choro todo delicado. Mas por que está chorando? Por quê? O que aconteceu? Procurando pela Rosa, tentando entender o que havia acontecido. Saiu procurando e a Rosa estava bem escondida. Ali embaixo, entre a grama, lá no meio do jardim. Toda triste e desanimada. Foi só desaparecendo assim, entre as gramas. E o Beija-Flor foi indo, foi indo, foi indo. Quando chegou até ela, perguntou. Mas Rosa Amélia, por que está chorando novamente? Ai, eu estou chorando porque eu ainda sou um botãozinho. Rosa Amélia, minha amiga, você já se olhou no espelho? Quando a Rosa se olhou, ela já havia desabrochado e virou uma linda flor. Hum, que cheiro. Hum, que perfume. Exalava em todo lugar. Ela e o Beija-Flor juntos em todos os lugares. E no dia seguinte, o Beija-Flor ouviu novamente a Rosa chorar. —Rosa Amélia, minha amiga, por que está chorando dessa vez? E a Rosa falou. — Veja, Beija-Flor, as minhas pétalas estão caindo. Uma a uma, ficarei toda careca. E caiu aos prantos. O Beija-Flor, todo triste, não sabia o que fazer. Pois ele não tinha resposta. Mas, correu até o seu pai e contou o que havia acontecido. E o pai, mais uma vez, deu risada. Explicou. A sua amiga, Rosa Amélia, está passando pelo ciclo da vida. O que é natural. Ela vai desabrochar, vai perder as pétalas. Depois, vai voltar a desabrochar novamente. No dia seguinte, o Beija-Flor voou até o jardim e contou para sua amiga Amélia toda aquela novidade. Afinal, a primeira vez, o papai acertou. E dessa vez, acertou também. E aconteceu daquele jeito. Passaram alguns dias. A Rosa Amélia, de um botãozinho, desabrochou em rosa novamente. Se tornando aquela linda rosa no meio daquele jardim. Completando todo o ciclo de transformação e de vida. Do botãozinho, desabrochando, se transformando em uma linda rosa. Com o passar do tempo, perdendo pétala por pétala. E após isso, fazendo todo o processo e o ciclo novamente. E ali, todos naquele jardim, viveram muito felizes e muito alegres. Com a lei da natureza. Eu espero, crianças, que vocês tenham gostado. Tá bom? Até a próxima história. Ah! E agora, nós vamos para a nossa música de hoje. Vamos lá? O Beija-Flor. Vamos lá? Beija-Flor, a música. A pequena natureza Mas se torna grande pessoa beleza Tão veloz que parece até mudar de cor Tão leve, tão frágil e adora flor Beija-Flor, seu colorido é mais que um espetáculo Você vai até de cabeça para baixo Meu jardim sem você nunca será o mesmo Beija-Flor, volte pra mim Volte bem ligeiro Volte bem ligeiro Volte bem ligeiro Beija-Flor, seu colorido é mais que um espetáculo Tão veloz que parece até mudar de cor Tão leve, tão frágil e adora flor Beija-Flor, seu colorido é mais que um espetáculo Você voa até de cabeça para baixo Meu jardim sem você nunca será o mesmo Beija-Flor, volte pra mim Volte bem ligeiro 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 E essas, crianças, foram as nossas propostas de hoje Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E até a próxima Um beijão, tchau Tchau